Como está sendo dividido em quarto com o Ferda? Então, eu já falei. Eu pensei que isso ia ser uma coisa mais normal, porém, todo dia que eu vou dormir, tá lá o cara de calcinha, velho. Já falei que tá errado, mas não sou eu que vou julgar, né? Todo dia o cara vai dormir de calcinha, velho. É um maluco. Ele fala que é mais confortável, não sei o que. Ele fala, velho, eu não vou testar.